Entre pedacinhos, bem perto Entre pedacinhos, no chão Todos pedacinhos, bem perto São tesourinhos, então Uma lembrancinha anorada E um anjo de papel Mas quando é cortado Todo anjo não é fiel Entre pedacinhos, bem perto Entre pedacinhos, no chão Todos pedacinhos, bem perto São tesourinhos, então Amém 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 Música Entre pedacinhos bem perto Entre pedacinhos no chão Todos pedacinhos bem perto São tesourinhos então Uma lembrancinha adorada E um anjo de papel Mas quando é cortado Todo anjo não é fiel Entre pedacinhos bem perto Entre pedacinhos no chão Todos pedacinhos bem perto São tesourinhos então Todos pedacinhos bem perto